Gente, eu tenho 10 minutos pra escalar essa torre aqui gigante! Vocês acham que eu vou conseguir? Já deixa o seu like pra andar, acho que se inscreva aqui no canal pra me dar sorte e pra me ajudar a conseguir escalar essa torre. Gente, eu tenho 11 minutos aqui, mas vamos considerar como 10. E como vocês podem ver, eu tenho ali a minha barrinha de energia, que ela já tá abaixando, porque quanto mais a gente sobe, mais a gente gasta energia. Mas tem umas paradas aqui que a gente pode repor a nossa vida. Então, se você tá torcendo pra chegar até o final dessa torre, deixa o seu like, hein? Vamos lá, galera! E esse jogo, pelo que eu fiquei sabendo, ele é inspirado em um filme, mas eu não tenho coragem de ver esse filme não, afinal, o filme é de uma torre, assim, pelo que eu ouvi falar, então, né? Gente, eu não posso cair, e eu ouvi dizer que lá em cima tem uns passarinhos que vão ficar tentando derrubar a gente, então... Vamos ver se a gente vai chegar até lá, gente. Ai, meu Deus, essa torre aqui, esse início só da torre já é gigante, hoje em dia é gigante, quem dirá o final. Tem uma outra torre lá do outro lado, que você tem que pegar uma tirolesa pra ir. Mas ela é muito menor, gente. E eu, como gosto de desafio e aventura, eu quero ir nessa aqui e ver se eu vou chegar até lá, gente. Olha, pelo menos até a metade eu quero chegar. Meu Deus, minha energia já tá pela metade, eu preciso de comida, eu preciso de abóbora. Ai, que fome. Vamos lá, e tem vários amigos aqui comigo pra ver se a gente vai conseguir chegar até o final, gente. Olha, eu tô... Eu tô torcendo que a gente vai conseguir, hein? E a gente tá no meio de um deserto e tem uma rodovia lá embaixo. Aqui, chegamos. Deixa eu pegar várias abóboras. Aqui, ó. Refundo as energias, gente, porque a gente tem muito caminho pela frente. Deixa eu ver. Não dá nem pra enxergar o final. Ok. Eu acho que tá bom. Gente, eu vou esperar mais uns segundos pra eu chegar pelo menos com a vida no 70, porque vai que eu caio, desmaio lá de cima e caio lá naquela avenida cheia de carros e caminhões. Não, creda. O meu amigo já desmaiou, gente. Mas vamos lá. Vamos escalar. O que é isso? Alguém tirou foto de mim, hein? Eu vi. Vamos aproveitar que ainda tá de dia, porque daqui a pouco pode escurecer. Ai, imagina escalar essa torre gigante no escuro. Não vai ser nada legal, gente. Olha, falta pouco pra eu chegar ali na outra parada. Eu espero que minha energia não acabe até lá, né, gente? Olha lá, tem um carro passando lá embaixo. Meu Deus do céu, é muito alto. Imagina subir num negócio desses na vida real. Tem gente que faz isso mesmo, gente. Credo. Só no Roblox que eu tenho coragem de me aventurar numa coisa dessas, gente. Porque, pessoalmente, eu tenho pavor de altura. Só quem tem medo de altura vai comentar aí um emoji azul nos comentários, gente. Estamos quase, não chega nunca. Sabe quando você tá no deserto? Quer dizer, acho que ninguém nunca foi no deserto, eu acho. Mas sabe nos desenhos, quando aparece que você tá no deserto e começa a ver coisas? Eu tô começando achando que eu tô vendo coisas aqui. Mas eu acho que eu realmente tô chegando na próxima parada. Meu Deus, eu tenho muita pouca energia. Eu tô ficando cansada. Aqui. Chegamos na parada. Bom, eu ainda tenho 7 minutos e 45 segundos, o que é bom. Mas se eu não descansar aqui, eu não sei se eu chego na próxima parada, gente. Porque a próxima parada agora tá muito, muito, muito longe. Eu não consigo nem enxergar daqui. E olha lá os passarinhos. Meu Deus do céu. Ok, será que eu já vou esperar um pouquinho mais a minha vida? Olha, o Gabriel falou também que ele ficou só com 20 de energia. Gente, até o jacaré tá ficando sem energia, quer dizer, é um panda. Você vê que dizem que pandas gostam de escalar árvores. Vamos lá, gente. Quem ainda não deixou o seu like e não se inscreveu no canal, tá esperando o quê, hein? Senão eu não vou chegar no final dessa torre não, hein? Meu Deus, ok. O tempo tá passando e eu preciso escalar. Senão eu não vou chegar lá a tempo não, hein? É verdade. Meu Deus, gente. Estou nervosa. Estou muito nervosa. Estou com muito medo de cair. Será que se eu parar aqui a minha vida sobe? Não, a minha vida não sobe. Quer dizer, a minha vida não. A minha energia não sobe se eu parar. Então, meu Deus, eu acho que eu devia ter esperado um pouco mais. Gente, eu tô lascada. Eu tenho 60 de energia e tá um pouco longe. Gente, será que eu vou conseguir? Eu tô um pouco nervosa agora. Gente, tá lá. Será que eu chego até lá com 40 de energia? Só o tempo dirá. Meu Deus, vai, Natasha. Escalo, pelo amor de Deus. E se eu desmaiar, gente, pelo menos eu vou ter que torcer pra cair aqui, né? Porque ali eu consigo subir de volta. Imagina eu ter que subir essa torre toda de novo. Ok, vamos lá. 30 de energia. Não, gente. Eu tô com uma péssima impressão sobre isso. Será que não tem como eu parar em algum lugar aqui seguro, gente, nessa antena? Não sei. Eu acho que eu devia ter esperado minha energia ficar até 100. E agora, gente? Não, acho que aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui dá pra descansar. Energia. Energia, gente. Aqui, ó. Tem até uma mochilinha. Nossa, que sorte. Graças a Deus. Nossa, gente. Por um segundo eu pensei que tinha dado ruim. Eu pensei que tinha dado ruim, mas deu boa. Vou até tirar uma foto aqui, gente, ó. Registrar o momento. Eu acho que eu tô na metade da torre, assim. Mas tem 5 minutos. Bom, pra eu não passar sufoco, eu vou esperar a minha vida chegar. E pelo menos uma boa quantidade, gente. Senão vai que eu desmaio e caio dessa torre. Gente, agora vão ter os passarinhos pra atrapalhar a gente. Meu Deus, a gente vai ter que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Vou esperar a minha energia chegar em 100. Enquanto isso, vamos apreciar essa vista aqui. Ai, que horror, gente. Me tremo toda só de imaginar isso aqui na vida real. Deve ser horrível. Será que tem alguém chegando? Ok, acho que minha vida tá quase chegando em 100. Vamos lá. 97, 99. 100. Tá, tô pronta. Mas tenho que cuidar o passarinho, gente. Onde é que tá o passarinho? Meu Deus, eu tô com muito medo desse passarinho, gente. Aqui. Ai, ai, ai. Não me derruba, não me derruba. Gente, cadê os próximos? Ok. Aqui. Gente, eu vou esperar e bater. Aqui, vai Natasha, vai Natasha. Ai, meu Deus. Ele me tocou. Ele me tocou, gente. Meu Deus, não dá pra ter noção. Ele é muito rápido. Calma. Ai, tá voando. Aqui, aqui. Fui, fui, fui. Tá, agora ele não me encostou. Gente do céu. Tô muito nervosa. Tem três minutos. Aqui. Não, não, não. Nossa, ele me feriu. Eu acho que ele só fere energia, gente. Ai, meu Deus. Eu vou. Eu só vou na vida. Ai, loca, não. Nossa, como é que ele não me pegou? Gente. Eu sinto que eu tô muito no final. Gente. Por favor, passarinho. Não, não, não. Por favor, passarinho. Gente. Falta pouco. Então, os minutos estão acabando. Eu acho que eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida inteira. Vamos lá. E tá chovendo aqui em cima. Ah, não. Gente. Pelo menos não tem mais passarinho. Não tem mais passarinho, gente. Eu não sei que bicho é esse. Esse é a águia. Esse é o passarinho. Eu sei. Tomara que essa chuva não atrapalhe. Eu acho que o final da torre é ali em cima. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ai, meu Deus. Gente, eu tô muito nervosa. Eu tô chegando, hein? Eu tô chegando. Por favor, que eu não caia. Eu cheguei? Não sei. Eu cheguei. Eu recebi um emblema. Você conseguiu. Gente, calma aí que merece uma foto aqui. Em cima da torre. Meu Deus. Muitas fotos. E foi tudo graças ao like fantástico de vocês. E de todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Meu Deus, gente. Calma aí que eu estou emocionada. Eita, meu Deus. O que é isso? Um helicóptero? Gente. Ai, eu posso entrar. Será que ele vai me levar lá pra baixo de volta? Eu acho que seria uma boa ideia, né? Porque senão não tem como eu sair daqui, né, gente? Nossa, mas eu consegui. E sobrou ainda dois minutos. Onde é que eu vim parar? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Ah, acho que eu tô no hospital aqui, ó. Gente, também depois de escalar uma torre, eu tinha que vir pro hospital mesmo, né? Sua saúde é a nossa riqueza. Gente, então é assim que acaba a nossa escalada, vamos dizer assim. Você sobreviveu. Parabéns, Natasha Panda. Eita, ae, gente. Olha, tem até uns carrão aqui. Eu vou pegar pra mim, não dá? E eu creio que a gente tem que pegar o helicóptero pra voltar de volta lá pro início do jogo. Pra minha casa, né? Depois de me aventurar que eu mereço. Ou não, gente? Ou eu não volto pra casa. Vou viver pra sempre aqui no hospital. A Angelina também conseguiu. Ae, Angelina. Eu quero voltar pra casa, gente. Eu tô muito cansada. Eu só quero a minha caminha depois disso. E todos nós chegamos salvos em casa, gente. Uhul! E o link do jogo, caso você queira se aventurar também, vai estar aí na descrição. Compartilha o vídeo pra todos os seus amigos conhecerem o canal. Deixa o like, se inscreve. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Amo vocês, bandinhos. Um beijo fantástico. Tchau, tchau.